O Golden Globe 2015 é a primeira premiação do ano e ela ajuda a indicar os favoritos para as outras grandes premiações. Na categoria de melhor ator temos uma briga de grandes intérpretes. Jake Gyllenhaal faz um repórter solitário que ronda a noite em busca de histórias sangrentas que serão vendidas para a TV. Para o aputre ele precisou se dedicar completamente ao papel, perdeu peso e criou uma maquiagem que o deixou parecido com um coiote. Seus maiores concorrentes são os ingleses Benedict Cumberbatch em O Jogo da Imitação e Eddie Redmayne que interpreta o cientista Stephen Hawking em A Teoria de Tudo. Já na categoria de ator de comédia, o destaque é Michael Keaton em O Homem-Pássaro. Sua primeira indicação em cinema para o Globo de Ouro e o grande papel de sua vida. Não perca o Golden Globe 2015 ao vivo na TNT.